Oi gente, tudo bem? Hoje é... Eu nem sei que dia que é hoje, gente. Hoje é terça-feira, então eu peço pra vocês deixarem like pra ver aqui no canal. Gente, eu vou falar das minhas três parcerias que tem aqui no canal. Gente, do canal Vida2,5, da Mulher Vida Real, é lá que tá tendo um sorteio, gente, do kit de panela. O kit de panela tá aqui em casa, eu mostrei em vários vlogs, eu vou mostrar também nesse. E o canal da Nath Dicas e Receitas, gente, ela tá fazendo vlog. Vamos lá conhecer os canais, tá tudo linkado aqui, hashtag Vim pela Rafa, gente. Tá concorrendo aos sorteios, vocês vão ir lá no canal e colocar a hashtag Vim pela Rafa pra gente ver o nome de vocês, tá? Pra gente fazer o sorteio, mas tem que se inscrever no canal, senão não vale, tá bom? É isso, tô aqui na casa nova já, ó. Não pode no meu guarda-roupão, porque ele tá cheio de marca de dedo, ó. De dedo, né, que minha esposa desmontou, montou tudo de novo, né? Ele teve que pôr um calço ali, tá vendo? O chão é tordo, daí ele ia ficar, a porta não fechava certinho. Mas tá aqui, ó, com sabão em pó, dentro de uma água ali, tudo certinho. E é isso, gente. Meu esposo fez bolinho de arroz no café da tarde com salsicha, comendo ali. Aí mais tarde, minha criada, eu vim jantar aqui. Eu vou preparar uma janta na casa nova. Gente, olha que sujeira, olha aqui, tem que ver a sujeira disso. Olha aqui, como que suja, como que suja, sujo. Lá em cima eu pulo, ó. Ai, gente. Aí eu lavo o pano bem lavadinho depois. Esse pano aqui hoje eu lavei no tanquinho, tá bem limpinho. Ele lavei os panos de chão, não tudo junto, né? Não de cada vez. Ó, gente, tô limpando tudo. Ó, o pé sujo aqui, ó. Não sei do que. É o portal dos camóveis, né? Tá bem bonitinho. Limpinho. Ai, gente. Vocês vão ver o daí. Limpando aqui. Bem limpadinho. Mudei ontem, gente, na segunda. É. Mas, ai, eu... O dobreza rodo, tudo não deu coragem, não, de ficar limpando tudo. Ah, não. Fica moída. Gente, agora vamos lá fora, lavar o pano. Vou lavar o... Lá vai, não. Não tá o... Mer, cadê você? Tá aqui fora? Gente, agora tem internet em casa, ó. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Ó. Tem internet aqui, ó. Aqui. E aqui. Porque na outra casa eu não tinha. Era Wi-Fi. Aqui é a internet mesmo. Lava meu pano agora. Tá aqui fora, vovó? Cuidado aí, bonequinho. Gente, eu lavei tanta roupa hoje. E já tirei tudo também pra dobrar. Secou. Aí esse tapete aqui eu vou deixar aqui mesmo, secando, ó. Lavei no tanquinho. Vou deixar aqui mesmo. Agora eu vou lavar aqui. Gente, ficou limpinho, ó. Você tá com dó de passar nos tramóveis, tô com medo de ficar manchado, sabe? Mas ficou limpinho, ó. Brilhosinho. Uma aguinha de sabão em pó. E refil, né? Aqueles refil líquido. Não é aquelezinho. Uma coisinha, né? Um pozinho. São os líquidos. Ah, gente. Como o dia tá hoje lindo. Ó o pé de café lá em cima. Gente. Aí eu vou guardar uma louça que tá ali na pia. Eu limpei também, ó. O climatizador. Tá vendo? Limpei o espelho. Hoje, gente, olha. Não é porque eu mudei na casa maior, na mansão, na verdade, né? Casa gigante. Porque eu não vou limpar a casa, gente. Eu limpei toda a casa já hoje. É, lá que lavei. Limpei os dois banheiros, ó. Bem limpadinho, ó. Lavei aqui. Tudo. Aqui lavei. Fassei um pano. Minha esposa tava com uma louvada, gente. Daí calou bastante água. Daí aproveitei. Joguei água. Um pinho só, né? Já. Tem entregadinho, ó. Ficou limpinho. Tá vendo? Por enquanto, o chuveiro... É que não tá funcionando o chuveiro e nem o vaso. Mas é o outro banheiro que tá funcionando. Mas aí, gente, eu coloco, ó. As coisas aqui, tá? Escova de dente. Essas coisinhas. Eu coloco tudo aqui, ó. Já veio na casa isso aqui. Agora eu vou guardar essa água. Só bem, ó. A Maria já faz arte. Né, amor? Deixa eu ir lá. A Maria, cada hora, coloca o sapato no pé, né, Maria? Vamos lá. Oi. Não, Maria. E aí, ó, gente, coloquei as roupas tudo certinho aqui. Tava tudo pra lá, pra cá, né? Porque já eu enchi tudo isso aqui de roupa, tudinho, né? Daí, eu arrumei tudo certinho, ó. As calças que tavam do outro lado, coloquei desse lado. Tá esse cano. Aqui, o tanquinho, ele tá levando um paninho que eu usei. E... Gente, eu tenho que falar com meu esposo. Prazer escovinha. Não, filha, você cai. O que você vai escolher? Eu escolhi alguma. Não, tá calor, Maria. Maria, gente, quer pôr roupa de frio ou tá no forno. Vamos lá, vamos. Mãe tá indo. Gente, olha o outro banheiro, ó. Também limpei, lavei esse aqui. Ó, o vaso também deu lavada por dentro. Né? Com um pincel. Coloquei no ralinho também. Ali mesmo, o bolso foi passar que o sofá quebrou o vidro, ó. Vai levar o outro. E é isso, gente. O negócio de papel daqui, ó. Ficou bonitinho também. Escolhi uma roupa pra Maria tomar banho. Deixa eu ver onde eu vou deixar. Ah, eu vou trocar ela aqui mesmo, no quarto dela. Vou trocar aqui no quarto. Vou pegar agora a toalha. Pra ela tomar banho. Tô assistindo o vídeo aqui, gente. Meu fofinho vai pôr a cortina. Ó, gente. Vai pôr a cortina. Esse varol é da outra casa. Daí ele foi buscar. Não sei, amorzinho. Não sei, cheiroso. E, gente, olha. Daí ele vai pôr aqui. Esse aqui não abre, ó. Então, vai pôr aqui. É gostoso assim, né, Alberto? Mas é bom fechá-lo aqui. Os outros passam na rua, ó. Mas não que eu vou deixar fechado a cortina, né, gente. Durante de dia eu posso deixar aberto. De noite fecha. Entendeu? Daí ele vai pôr a cortina. Vai pôr... Cadê a cortina? Ali, ó. Tá caída no chão. Aquela ali. Lá na outra casa, gente, tinha uma cortina. Tem uma cortina dessa. Mas eu não vou querer, não. É só vou querer colocar a cortina aqui. E aqui, se eu fosse pôr. Mas teria que ser uma cortina bem assim, né. Daqui, aqui. Uma cortina bem... Na verdade, tinha que fazer uma cortina. Mas ali não vou pôr, não. Ah, oxe, será que dá? É, eu falo que mesmo fosse pôr, daí. Não é? Deixa eu ver. Vou pegar o varão, ó. Ok, isso que tava na minha cozinha. Ô, essa cortininha aqui, ó. Da minha cozinha. Será que dá pra pôr na janelinha da cozinha? Sabia que eu vou pôr? Eu não, né, oxe? Tudo bem que você trouxe o varão. Ó, gente. Essa aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo, ó. Vê. Deixa eu ver aqui. Vai pra lá, bicho arado. Ó, gente. Tô falando, será que dá pra pôr aqui, ó. Pegar o meu cadê, pelo jeito. Ó, gente. Aqui, ó. Tô falando, ó. Tá tão bonitinho, né? Acho que o Flávio que a esposa for mesmo. Ainda bem que ele tirou. Ó. Tá pôr bem com a filha, né? Aí, dá certinho. Não, ele pula pra ele pôr. Ele põe lá naquela janela. Que urso, lá dá certinho pra você pôr. Porque, ó. Aí, você põe pra ele. Pra quê, não? Eu tô lá no vídeo e desenho um cabelo, não? Uhum, cabelo tinha. Vai pra pôr aqui. Sim. Só que eu tô falando. Ai, beijo. Que pôr. Ah, não vai dar, não. Não tem bucho? Ué, mas outro comprou. Colocou de bucho. Não, pôr. Não, não. Não tem bucho. Quem, Mari? Adulho. Adulho. Adulho.